Começo a cumprimentar os colegas de Mese, cumprimentar todos os presentes, de forma especial o nosso amigo e colega Vítica Miocchi, pela organização deste seminário e pelo convite que dirigiu ao Instituto do Intercomportal. Eu acho que depois de tantas intervenções que aqui já ouviu durante o dia e pelo projeto que o colega Constantino apresentou, penso que eu não precisava mais de abrir a boca e se calhar ficava bem a sessão terminada por aqui. É um excelente exemplo da capacidade instalada, como o próprio disse, generalizando por toda a rede politécnica, a capacidade, as competências que já residem nas nossas instituições e os projetos que vão sendo concretizados com estes magníficos resultados. Mas eu vou procurar também não esgotar os 10 minutos e dizer algo mais sem tentar repetir muito do que já foi dito. Começava por deixar aqui alguns números que são mais do mesmo do que vamos assistindo e do que ouvimos de Bragança até Berge, mas deixarmos apenas estas referências relativamente ao contexto do Instituto do Intercomportal, que num raio de 90 km, sem ser em território espanhol, é a única instituição de licença superior. É o distrito com menos população, corresponde apenas a 1,1% da população do nosso país. é o seixo distrito com maior área, a região com população menos qualificada, abaixo da média nacional, tem o pico per capita abaixo também da média do próprio ambiente nacional, uma região assente em serviços de caráter naturalizacionável e uma região com baixa taxa de iniciativa empresarial. Depois olhando para a comunidade académica, verificamos que representa 20% da população de Porto Leito. O orçamento do Estado, como também já falei aqui referência, não chega a alcançar 1% do orçamento do ensino superior. E, portanto, perante este enquadramento, devo dizer que a relevância económica certamente vai ser semelhante àquilo que hoje foi apresentado pelo estudo pela professora Joana, certamente será muito próximo e o impacto social, que também tem de ser feito, tem de ser medido, não será menor, com certeza. E como podemos continuar com o impacto cultural. E, por isso, eu acho que o maior interesse, o tema central deste seminário, que reside exatamente na palavra impacto. E, curiosamente, das intervenções feitas hoje de manhã, pelas colegas da Finlândia, também constava lá exatamente nesta referência ao impacto, quer por questões financeiras, quer na distribuição no território, pelas instituições. E, por isso, eu acho que o fundamental da mudança de paradigma, e esta era a mensagem central que eu gostaria de deixar, a mudança de paradigma reside exatamente aqui. Nós temos vivido a olhar para os números, para a dimensão, para o número de alunos, e vazemos sempre todas as nossas decisões com base nisto, na dimensão das instituições, na antiguidade, na sua natureza, etc, etc. Eu penso que temos que mudar aqui de paradigma e temos que saber se a instituição é útil ou não é útil, se tem retorno ou não tem retorno, ou seja, se produz impacto ou não produz impacto. Este impacto é um impacto económico, social, cultural, etc. Portanto, é aqui que reside, é aqui que eu vejo claramente o projeto que o colega Constantino aqui agora apresentou, como é que nós podemos concluir do desinteresse da instituição por dois projetos tísticos. É exatamente o impacto, a avaliação do impacto das instituições que deve depois nascer uma estratégia de rede de ensino superior, de oferta, de instalações, de recursos, etc. Portanto, é neste impacto que é necessário. Por isso, nós ainda temos hoje uma zona acinzente, como dizia o professor Isidro, senão seria a neve, com certeza. Recentemente saiu o estudo da Comissão Europeia, em que analisa de forma detalhada as instituições de ensino superior e o seu impacto, o seu contributo para o desenvolvimento regional, para a coesão económica, social e territorial, de forma sustentável. Era bom que todos os interessados nestas matérias conhecessem este estudo e vissem exatamente os casos que lá constam, em alguns casos portugueses. E a base é sempre esta, é o impacto, é a relação que se estabelece com a região, com o impacto económico, com o impacto social, etc. Portanto, eu centro os 10 minutos exatamente para dizer, na minha opinião, a mudança, a grande mudança, a grande atenção, a nossa luta terá que ser, nesta vertente, o impacto que as instituições que são úteis ou não são úteis. E por isso eu terminava, centrando aqui em três ordens de impacto, e portanto, indo só a uma referência, digamos, de cada tipo. Uma primeira, no caso do Instituto Politécnico de Colégio, neste momento que nós tivemos, no último ano ativo, 40% dos novos alunos são, vêm dos concursos e regiões especiais. Portanto, alunos que têm uma relação de proximidade com a instituição, são ativos residentes na região que nunca iriam estudar, obviamente, com outra instituição qualquer do país, só vão estudar porque existe em instituição. E portanto, desta forma, nós justificamos claramente o interesse da existência da instituição numa região em que se demonstra que está muito abaixo, em termos de qualificação, ao nível nacional. Como é que se pode, é para assinar alguma vez, fechar cursos e fechar instituições em regiões que estão abaixo da média nacional. Então, se há que fazer alguma coisa dessas, nunca é nas áreas onde existe esta falta, esta carência. Uma outra ordem de intervenção tem a ver com, não está aqui nos diapositivos, mas vou dizer-vos, tem a ver com a participação que as instituições do Instituto Superior Politécnico, especialmente nestas regiões com menos população, têm, que é na intervenção dos órgãos sociais das mais diversas organizações da região. O Instituto Politécnico de Porto Alegre, com certeza, como a maior parte dos institutos, se não todos, pertencemos a tudo o que é fundação, a tudo o que é organizações, associações, IPSS, enfim, estamos em todos. Portanto, o Instituto é chamado para participar em tudo aquilo, organização pública, privada. Portanto, mesmo a esse nível, o desaparecimento de uma instituição do interior, desapareceu um contributo fundamental nas dinâmicas que existem em todas essas organizações. Uma outra ordem de impacto tem a ver, obviamente, com os projetos, e por isso eu tinha aqui um conjunto, enfim, de projetos já realizados com impacto direto e com parceiros regionais que, vou passar, não dá tempo de vos apresentar todos os projetos, como é óbvio, procurei sintetizar alguns, mostram a relevância de algumas parcerias, a nossa orientação para nos envolvermos com as instituições de preferência, obviamente, aquelas que estão ao nosso lado, mas também, indo para o lado de lá da fronteira, com as nossas universidades e politécnicas que nos rodeiam, com todo o tipo de organizações, portanto, não há o mesmo tempo, e eu vou, perdoem-me, eu gostava de explorar aqui alguns, mas vou terminar com este projeto que está em cima da mesa, que mostra exatamente a importância das organizações e o interesse em olharem umas para as outras e encontrarem formas de sinergias para gerarem mais valor com menos recursos. E esta realidade vem do Parque de Ciência e Tecnologia do Lentesco, onde o Politécnico de Porto Alegre tem ao seu lado o Politécnico de Santarém, o Politécnico de Beja, a Universidade de Eva, um conjunto de parceiros, e na intervenção concreta do Instituto Politécnico de Porto Alegre, tem também as câmaras municipais de Porto Alegre, de Nisa, a Galco, a Valnor, a Selenis, a Delta, etc. E é um investimento na ordem dos 4,5 milhões de euros que vai dotar seguramente daquela região e um conjunto de infraestruturas viradas para o empreendedorismo e para o desenvolvimento de tecnologias na área da bioenergia. Não para repetir o que está a norte em termos eólicos, não o que está a sul em termos hídricos e solares, mas o orientado por uma área complementar nas energias renováveis e que no seu todo, nesta parceria toda, se complementa. É desta forma que nós vamos procurar produzir maior impacto na região, ter novas soluções, também que possam ser apresentadas em gestões futuras e garantir o futuro, essencialmente, na região, das pessoas que decidiram, já vão ser poucas, mas decidiram fixar-se naquela região. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Obrigado.